Assim, existe um machismo reverso, né, que o homem sofre com o machismo, porque assim, é esperado uma performance, ah, o homem tem que bater ali o viril, o galã, mas às vezes a energia não bate, né, cara? Eu tava comentando nesse tempo assim, às vezes o visual gosta, mas o santo não bate, a energia não bate, não rola química. E daí, cara, você tem que respeitar isso, porque não, e dizem, não, não vou ceder essa pressão aí de ter que, às vezes a mulher ali tá fina, né, né. Existe uma coisa, existe uma coisa chamada incompatibilidade sexual, que às vezes poucas pessoas falam disso com a gente também. Incompatibilidade sexual, às vezes a pessoa é perfeita, ela é ideal pra que eu gostasse dela e que a gente vivesse o resto da vida. E sexualmente não vai. Ela é linda, maravilhosa, ou ele é bonito, espetacular, mas não fecha. Pode ser esteticamente, visualmente atraente, se o cheiro, por exemplo, não fechar, complicou. E o cheiro não é de cheirar bem ou mal, é a química dele ou dela que fica sobre a pele. Se, quando eu sinto esse cheiro e as partículas sobem pra uma área chamada sistema límbico, que a gente tem aqui no meio, e de todos os sentidos o cheiro bate direto ali dentro, se a química dela, dessa pessoa, não bater com a minha, poucas coisas dá pra se fazer. Tem uma parte muito animal no sexo também. Então, pode ser às vezes a pessoa perfeita, mas se a química não bater aqui, a química dessa pessoa não bater comigo, é provável que não, meu corpo não responda sexualmente. E aí eu não consigo ter uma relação sexual. E os homens muitas vezes se cobram, mas às vezes não. Às vezes é melhor respeitar aquele momento, não fechou, não fechou, não deu liga. Não deu conexão, não deu match. E às vezes o contrário também acontece, né? Às vezes a pessoa nem é tão bonita, mas tem uma química, uma energia... Cara, você nem... Eu não sei nem o que é que às vezes até pelo telefone já se estimula falando com a pessoa, mandando mensagem já tá excitado, né? Nem é tão bonita dentro dos padrões do que se diz que é bonito, porque bonito é uma coisa muito relativa, né? Relativa, perfeito. Às vezes também é bonito por fora e feio por dentro, né? Isso também é outra coisa que a gente tem que... Eu bem entendi isso? Mas às vezes, fora dos padrões sociais, esteticamente valorizados, mas quando eu toco nessa pessoa, ela me joga pra cima e não dá pra ficar longe dela. E que coisa boa, né? Uma tremedeirinha, né? Porque a gente sabe, né? Às vezes o sexo ali, eles têm níveis de conexão, né? Às vezes é um seis, às vezes é um sete, mas às vezes é um dez que você tá ali na tremedeira, que você tá... Pelo amor de Deus, e como... E cara, depois que você faz um sexo bem feito, você fica... Tudo faz sentido, né doutor? É muito importante pra saúde, né? Olha o ponto de equilíbrio, né? Nós todos buscamos encontrar essas pessoas que façam a gente sentir intensamente. Só que quem tem ejaculação precoce, tem receio de encontrar isso, porque ele sabe que alguém, mais ou menos, já faz ele ejacular rapidamente. Imagina ele encontrando alguém que tá nessa vibração intensa aí. Vai ser muito rápido. Então, o escultor precoce, ele fica amarrado, ele fica se sentindo não livre. Não livre pra viver aquilo. Quando a gente gostaria de buscar sempre essa coisa de troca de energia intensa, gostosa. Então, nesse processo aqui, o detalhe está em controlar a ejaculação precoce, controlar a ejaculação, pra poder desfrutar intensamente com quem a gente gosta, só ter o controle. Simples, é só ter o controle e poder desfrutar mais tempo dessa coisa gostosa. Simples, é só ter o controle.